Olá pessoal querido, aqui é a D.B. Holmrich, professor de música aqui de Canoas. Hoje eu comprei uma Digitech Element, que é um pedal que tem vários efeitos, várias distorções e tal, e ele é bem compacto. Então eu testei, acabei de testar os 100 efeitos de fábrica, fiz uma frasezinha musical para cada efeito de fábrica, então vou mostrar para vocês. Confira aí então o teste que eu fiz com o pedal da Digitech Element. Pessoa, saia a caixa que vem aí, Element Guitar Effects Processor, da Digitech. 31 32 32 Vamos lá. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e seis. 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 Trinta e sete. Trinta e seis. 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 Trinta e seis.